Questão número 1. Uma pequena esfera lançada com velocidade V0 do parapeito de uma janela a 5 metros do solo cai num ponto a 7,5 metros da parede. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, calcule. Letra A, o módulo de V0 e B, o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo. Vamos à resolução da questão número 1, onde nós temos uma pequena esfera que sai por essa mesa, ela cai de uma altura de 5 metros e ela tem um alcance de 7,5 metros, certo? No local onde a gravidade é 10, ele quer saber duas coisas, a velocidade que ele sai da mesa e a velocidade que ele atinge o solo. Bom, a velocidade que ele sai da mesa, senhores, que é a letra A da nossa questão, é fácil nós calcularmos. A gente calcula pelo alcance que nós já temos, que é o x. Então, a gente diz que x é igual a V0 vezes T. A questão é que nós não temos o tempo, mas o tempo nós podemos calcular. Por onde? Pela altura que nós temos aqui. A altura é igual a 5 metros. Eu sei que H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Substituindo, então, nós temos 5, que é a altura, é igual a 10 vezes T ao quadrado sobre 2. Eu vou botar 7,5, mas não é. Passo 2 multiplicando, dá 10. Passo 10 dividindo, dá 1. Então, T ao quadrado é igual a 1. Logo, se T ao quadrado é igual a 1, T é igual a mais ou menos 1, como não existe tempo negativo. Então, 1 segundo é a queda, certo? E agora nós vamos calcular o valor da velocidade através do x. Como x, agora sim, 7,5 é igual a V0 vezes 1. Logo, o nosso V0 é 7,5 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele sai da mesa. Uma coisa interessante aqui, senhores, é que essa velocidade se mantém sempre. Então, quando ele chega aqui no solo, uma das velocidades que ele tem é a velocidade horizontal, que é 7,5. Que a gente acabou de calcular, certo? Agora, nós temos um problema. Nós temos uma velocidade vertical também. Essa velocidade vertical, senhores, é como se ele estivesse inicialmente em queda livre, porque ele parte do repouso. Por isso que a gente usa H igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade dele no eixo Y é zero. Mas ela tem a ação de uma aceleração, que é a gravidade. Então, a gente vai ter que calcular essa aceleração, certo? Ou melhor, essa velocidade, né, amigos? Por onde? A gente calcula por V igual a V0 mais AT. Como essa velocidade inicial no eixo Y, na vertical, é zero, então a velocidade Y que ele tem aqui ao chegar no solo, eu chamo de Y porque é velocidade vertical, né? A aceleração é 10 e o tempo, senhores, é igual a 1 segundo. Então, logo, essa velocidade é igual a 10 metros por segundo. Reparem que eu calculei duas velocidades. A velocidade horizontal, que é 7,5, eu já tinha calculado na letra A, e a velocidade vertical, que é a velocidade que ele chega ao solo. Douglas, mas como é que a gente calcula essa velocidade no solo? É a velocidade chamada resultante. Senhores, nós vamos calcular ela assim, ó, desse jeito, como eu estou mostrando aqui para você. Nós vamos usar uma regra especial chamada regra do paralelogramo. A gente vai traçar uma reta paralela ao X, uma reta paralela ao Y. Reparem, ó, paralela a V0, paralela a VY. E a diagonal é que vai me dar a velocidade no solo, que eu chamo essa velocidade de velocidade resultante, que eu vou colocar aqui, ó, Vh. Essa velocidade resultante, senhores, é fácil, ela é calculada pelo Teorema de Pitágoras. Reparem que o ângulo formado aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, assim como o ângulo aqui também é de 90 graus. Então, a gente pode aplicar dizendo que o quadrado da hipotenusa, que é o Vh, é a velocidade resultante, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser Vh² é igual a V0² mais Vy², como se V0 e Vy fossem os meus catetos, certo? Então, a velocidade resultante ao quadrado é igual a 10² mais 7,5². Correto, amigos? Então, é bem fácil, dá até para a gente fazer de cabeça, né? Se você pensar que esse lado aqui é proporcional a 3, 3 vezes 2,5, esse lado aqui, o Vy, é 4 vezes 2,5. Então, esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico. É o triângulo 3, 4 e 5. A hipotenusa, ela vale 5. Então, ela é 5 vezes 2,5. Continuando a conta, se você fizesse toda a conta, você acharia que a velocidade resultante, senhores, seria 12,5, que é 5 vezes 2,5, certo? Metro por segundo. Essa é a velocidade que ele chega ao solo. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima semana.